É, o Olimpo foi um bom time pra criar conteúdo também, tá criando legal. Tá criando mais que a Lousa, né, que não tá nem jogando. Tô louco, não precisava. Pode ver? Ué, sei que começou, mano. Cara, era uma piadinha... Não, era muito amigável, mano, velho. Eles ficam sem info, agora que o Paulo tá buscando essa info pra poder jogar... Nossa, solta. Eu não sabia essa movimentação da Thresh Ike é muito zica. Ele fez isso ontem. Ele fez isso ontem. Eu até achei que ele tinha subido na caixinha do Bomb. Mas ele... Ele é muito zica, cara. O barão dele é diferente, velho. Olha! Meu Deus do céu, não é possível! Morra! Acabou! Acabou! Defusa! Defusa! Olha o Negaral gritando defusa! Ih, é isso! Foi criado! Caralho, caralho! Cadê? Cadê o vídeo? Cadê? Cadê? Cadê o vídeo? Esse do... É do Darkons? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos botar o vídeo. Vê se o cara é fora. Vê se o cara é fora. Quero ver a cartinha. Quero ver a cartinha do Paulo. Eu quero ver a cartinha. Quanto que vai ser. Vai ver! Eu quero ver quanto que vai ser sua cartinha, DK. Eu quero ver quanto que vai ser sua cartinha. É a reação. Reação. Vamos! Tá segurando a paranoia. Lindo! Faz o bagulho! Faz o bagulho! Que piso lindo! Não, meu irmão. Eu vou te passar. Vai virar presunto. Tá ligado? O que eu prefiro, meu irmão. Tá ligado? Mamar bem durante 3 minutos. Ou mamar mal durante 40 de mau gosto. Tá ligado? Pra o cara ficar lá. Tipo assim. Reflexão, mano. Eu já mamar o cara muito bem, irmão. Porra, babado, caralho. Tá ligado, meu irmão? Rosqueado, bagulho. Bola, 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 bola. Cara, cara, cara. Meu irmãozinho já ia. Irmão, fazer tudo, pai. Ei, o Belk empolgou muito. Agora que eu vou pegar as bolas do Léz e colocar na minha boca. Se prepara. Mano, o Belk empolgou demais, né? Era só uma reflexão. Beleza, o Olímpico, hein? Todo mundo jogando ali. Puta que pariu, filho do Marco. Puta! Que Olímpico, porra, velho. Tá ligado? Mas a mãe do Blonzinha, ela não ficou maluca lá da primeira vez? Ei, 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 ei. Ela veio, ela tá aí. Muita gente boa, conversei com ela. Ela tá super feliz com ele. Tá curtindo a estrutura. E aí ela me falou que o Blowzinho ama McDonald's. Aí eu cheguei e falei, Blow, se ganhar hoje, eu pago a janta de McDonald's. O Blow fez um sorriso, moleque. E orelha, a orelha, velho. Ele vai destruir. Achei, mano. O combustível é um duplo quarteirão com batata grande e coca grande, velho. Não me gozou, velho. No meu olho. A pancada tem espaço no Olimpo? Ah, ô, Lorenzão. Eu acho que o banco do Olimpo tá precisando de ser esquentado, hein, mano. Não, já tem o frame lá, pô. Então, mano. Mas a bundinha do pancada já tá mais acostumada, né? Ficou um... Calma aí. Olha essa bard, mano. Não, desculpa. Me gozou, velho. No meu olho. Eu não ouvi. Eu tava falando de outra coisa aqui. O cara perguntou se vale a pena investir no cenário de valorante hoje em dia pra uma organização. Cara, vai depender muito de como você vai trabalhar... De o seu time, como você vai trabalhar o time, etc. É, e o objetivo da ordem, né? Se for ganhar puramente dinheiro, tipo, não é tão simples assim. Mas se for pra ganhar exposição, ganhar a oportunidade de demonstrar e crescer a organização, é da hora, velho. Mas bem mais perto do que o CS hoje em dia. Crescer a organização sem ter chance de participar de Mundial? Pô, mano, mas se for assim... Tu tem, né, chance de participar do Ascension? Por exemplo, a 2G é uma ordem que, mano, todo respeito, eu nunca vi. E os caras estarem chegando com os dois pés na porta já, imagina se eles vão pro Ascension ainda. O nome deles começa a ser falado pra caralho, tá ligado? Concordo. Então sim, dá pra tu crescer tua ordem mesmo sem ter chance de jogar um Messi ou um Champions. É, você pode pegar um pouco do caso do Olympia também, né? Querendo ou não, tipo, é um apadrinhamento, a gente tá dando... Tentando dar um suporte pros moleques, fechei um bootcamp pra eles agora e coisa do tipo. Mas nada impede o Olympia se der certo. Hoje o Olympia tem a bônus com o patrocinador. Nós temos conversas, reuniões, podem entrar mais coisas. Nada impede se der certo, tem um caixa suficiente pro Olympia virar uma org, tá ligado? E eu continuar atando no VCB, continuar fazendo coisas. Então, quanto de investimento mais ou menos pra abrir uma org hoje... Vai depender de quanto você vai pagar de salário, de estrutura e etc. Tipo, hoje é mais barato porque tem a estrutura online. Tipo, querendo ou não, por exemplo, no Olympia, eu não gasto muita grana porque os moleques tão em casa, ligado? Eu não preciso, tipo, fechar um office, que aí eu tenho que pagar alimentação, que aí eu tenho que pagar toda essa parte de estrutura e etc. Então é um pouco mais barato, mas ainda assim, mano. Eu imagino que os caras também aceitaram um salário menor pra trabalhar com você porque você é o tixinha. Então o cara tá no tixinha, vai ter uma divulgação maior, vai ter mais coisa. 100K por ano ou mais? Mais. Muito mais por ano? Mano, pensa que se o salário do seu time for 2 mil reais, você tem 5 jogadores e o coach. Só de salário, você tem 12 mil reais por mês. Só isso, já passo 100 mil do ano. Salário. Agora, eu gastei 12 mil reais em duas passagens pra trazer os caras pro Media Day. Uma passagem do Negaral, do Bluzinho, mais hotel, mais alimentação. Só isso já é, mano, é muita grana. Tem muito dinheiro, tixinha, seja sincero. Pra muitas pessoas eu devo ter muito dinheiro, mas pra outras pessoas eu tenho pouco. Cara, isso é o que o rico queria. É tudo relativo. Não, mas é, mas eu ia falar que riqueza é muito relativo, cara. É. Porque, tipo, pra algumas pessoas, o que o tixinha tem pra viver, mano, é um dinheiro infinito, velho. Mas, tipo, se o tixinha parar de trabalhar, ele vai ficar sem grana daqui a pouco, tá ligado? Sim, eu não sou rico ao ponto de parar de trabalhar e ter dinheiro pra me sustentar a vida inteira. Acho que rico é isso. Não, pra mim isso não é rico. Pra mim isso daí é independência financeira. Não, independência financeira não é isso. Não, pô. Não, pô. Pra mim, independência financeira é um cara que não trabalha mesmo e pode viver suave. Não, isso aí é herdeiro. Não, independência financeira é quando você, tipo, depende dos pais, tá ligado? O que você tá falando é isso que o Bida falou, é quando você tem a sua própria grana e você tem a sua independência. Qual que é o nome de uma pessoa? Riqueza. Não, deixa eu falar. Não, fala. Liberdade financeira. Ah, liberdade financeira é outra coisa. Sabia que era parecido. Burguês safado. O ponto do Bida que eu concordo é assim, acho que o ideal de todo mundo na vida, que não vai acontecer com todo mundo, a gente sabe. Mas, tipo, é você chegar num limite onde, tipo, se eu falar assim, mano, se eu parar de trabalhar hoje, o dinheiro que eu tenho, o padrão de vida que eu tenho, eu vivo a minha vida inteira? Se a resposta for sim, tá bom, tá ligado? Tá feito, acabou a sua vida. Mas são pouquíssimas pessoas que têm essa resposta como sim, né? Pensa que um dos mais básicos hoje, ele vai render 1% ao mês. Menos, na realidade, pelos da Selic hoje, né, com liquidez diária. Ah, 10% ao ano, vai, chuta aí. Pra tu fazer 8 mil reais num mês, tu tem que ter 1 milhão investido, praticamente. 1 milhão, isso, isso. Isso com liquidez diária, né? Você tendo algo que vai render todo dia. É muito difícil ter 1 milhão pra ter 8 mil no mês. Por exemplo, 8 mil em São Paulo, eu acho que não é uma pessoa rica. A pessoa que tirou 8 mil em São Paulo, pra mim, não é uma pessoa rica. O cara vai falar, pô, mas 8 mil é muito dinheiro. Segundo as tabelas, os números, coisas do governo, comparado com a realidade do Brasil, 8 mil é uma pessoa rica. A gente sabe que a... É, entra, pô. Eu não sei se tem esse tabelado. Tem tabelado? Tem, tem, mano. Aleatório, assim, meus pais, eles viajam todo ano, tá ligado? Eles trabalham pra caralho e eles fazem uma viagem foda todo ano, de navio e tal, com um monte de amigos, tá ligado? E, cara, meus pais, eles têm uma condição muito boa, mas eles são os caras mais pobres perto desses outros caras mais ricos, tá ligado? Eles viajam com os caras que têm avião, helicóptero... É bizarro isso, né? Mas esses caras aí dão um presente de rico também, vida. Qualquer dia eles recebem um avião de presente. Ah, o problema é que tem mais aniversário dos caras do que o aniversário dos meus pais. É verdade! Aí você vai também te dar um presente mais caro. Dá um avião. Ó, falaram aqui que 8K é classe média. Mas eu acho que depende muito do lugar, porque, por exemplo, 8 mil em alguns lugares do Brasil, mano, você vive de boaça. E 8 mil em São Paulo, mano, lógico que dá pra você viver, porra. É 8 mil reais. Mas você não vive tão de boa quanto em outros lugares, mais no interior. Não, eu entendo perfeitamente. É que é foda. Eu concordo com você. Tipo, pô, 8 mil reais em São Paulo, você fala, pô, quem ganha 8 mil hoje no Brasil? Quem ganha? Menos de 5% da população brasileira ganha 8 mil. E tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, tá ligado? São pouquíssimas pessoas que ganham mais de 8 mil reais. Só que aí você fala, numa cidade como Rio, como São Paulo, é tudo muito caro, mano. Eu tava procurando aluguel, tá ligado? Todo aluguel em São Paulo pra um apartamento que eu quero de 70, 80 metros quadrados, 90 metros quadrados, se eu quiser 2 quartos, um negócio mais arrumadinho, é 4 pau, 5 pau, 3 pau e meio. É caro, mano. Mais o condomínio, mais os gastos de comida, etc. Com 8 pau, você se fode. Se você quiser algo um pouco melhor, tá ligado? São Paulo é muito caro. E aí E aí